A CIDADE NO BRASIL 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 Você é maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. Olha, assim, todas as vezes que eu vou, eu vou de um guia. A próxima vez que você fala, faz uma visita. Olha, da próxima vez a gente vai combinar o batizado da Odete em uma teia indígena. É lindo o ritual, eu mandei um... Um amigo nosso peixe. Um amigo nosso peixe. Um amigo nosso peixe. E aí, como é que foi? Nessa noite? Eu dormi como nunca tinha dormido na vida. De verdade, gente, eu aqui se aconteceu é incrível. Pois é. Eu agradeço mesmo. Eu dormi que nem uma pedra, tomei um nervo ativo e fiquei ótimo. E eu ainda tô na cama. Tô tomando esse cafezinho aqui pra voltar. Vem cá, vocês viram o bebê da gente? Não. A gente acordou, ele não tá no berço, não tá no quarto. Procurou na casa toda. Não, a gente procurou no quarto, né, mamãe? E no quarto não tá com certeza. Aqui. Eu vou lá, dar uma olhadinha. Espera. Desculpa. Fica aí. Você vai lá? Toma um cafezinho. Gente, isso aqui realmente é o paraíso, né? A gente dorme bem, essa casa é maravilhosa. Acorda outro. Pois é, eu tava conversando com o trabalho e de repente, será que tem terreno pra vender por aqui? O Rafa já será. Tá cheio de terreno pra vender, a Cris tá, mas ninguém tá comprando. Sério? É, mas a gente também tá pensando em se mudar de vez pra cá. Vim morar aqui, fica tranquilo. Você chama uma casa dessa, é tão perto, né? Total. Duas horinhas. Não precisa fazer nada. Tem o terreno do Miguel também, de um amigo meu. Miguel? Maravilhoso esse terreno. Ele desmatou tudo. Era uma floresta. E fez um jarro na violência, essas coisas. Ele preservou o bioma. Eu acho que deve ter uma nascente lá. Dá uma olhada, tem uma necessidade vermelha, que tá embaixo da pia. Eu também vai gostar. Acho que tá lá. Ana, a gente tem que te levar lá. Podia, de repente, sair daqui. Não, tem arara, tem tatu, tem tucano, tem tudo. A porra toda. É bem especial. Não, é ótimo, é ótimo. E aí, vamos lá. Tchau. Tá gostando do livro? Tô. Mais ou menos. Tá ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Ah... Os personagens são meio fraquinhos. Como? Os personagens são meio fraquinhos. Fraquinhos? É... Muito moderninho. Sacou? Você sabe por quê que eu te dei? Por quê? Pelo dia do seu aniversário, lembra? Eu não tinha comprado nada, ele tava na vitrine da livraria. Achei a capa lindona. A capa é inibática mesmo. Ah, é bonito, não é? Aí eu olhei na orelha também, parecia que tinha uns personagens bem interessantes. Foi pela orelha ou pelos personagens? Pela capa, a orelha e os personagens. Tchau. 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 Ah, eu te amo, seu bobo. Claro que eu te amo. Eu amo o nosso desencontro. Amo o nosso vazio. Amo o nosso nada. Eu amo tudo que a gente não tem. E tudo que a gente deixa de ter, de ser, quando a gente está junto. Eu amo essa impossibilidade que a gente tem de respirar o mesmo ar. Essa capacidade que só a gente tem de se encostar sem se tocar. Eu amo a nossa incoerência contínua. Eu amo essa merda feira. Eu amo a nossa incoerência contínua. O que é isso? O que me incomoda mesmo é muita natureza. Muita natureza? Verdose. Você não gosta de internet, gosta de natureza? Você gosta do quê? Deprime, deprime. Muita natureza, altitude, deprime. Mamãe Oxum da natureza. Deprime, caralho. Você fica preso aqui, é do caralho. Joga fora. Acho bom, acho bom mesmo. Não posso passar mais de dois dias. Ei. É a minha vez? Vamos morar em São Paulo? Cara, essa coisa de... É, casal jogando junto. É, casal jogando junto. Sempre é uma merda. A minha única preocupação hoje, agora, é... Que cara de asa a gente tá fazendo aqui? Que cara de asa tá fazendo aqui? Por quê? Teve um dia que eu pensei... Aliás, eu criei essas perguntas. Claro, eu me frustrei porque eu pensei que é tudo isso. Você se sente mais liberdade aqui. Toda vez que vocês bebem, vocês ficam querendo se beijar. Não beijam. Não beijam. Não beijam. Eu gosto de Rafa, que Rafa banca essa de macho. Ah, isso aí. Macho é assim, cara. Tá olhando pra quê? Não olha. Se tirar o as, quem perde a prenda é a pessoa de trás que perde a prenda. Certo? Ei, prenda porque a esposa não pode fazer uma prendinha qualquer não. Entendeu? Faz uma prenda. Peça alguma coisa. É desejo seu. Abrindo, abrindo os... Não, abrindo a perna? Não, os caminhos. Abrindo os caminhos. Vamos, vamos, vamos começar. Seguraço. Rafa dá um beijo e Ana Maria. Mais caliente. Sério, gente? Mas eu não tava ainda. Eu não tirei o as. Eu. Tá aí entrei você, amor. Ah, uai, você nunca sai comigo. Sou uma assortuda, hein, João. Dama. Deixa eu ver. Tá, agora. Sobro pra você. E quem pede? Eu. Eu boto. Ai, gente, tá achando sorrido. Pode ser uma cadeira? Pode. Vira. Tudo. 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 Tô olhando. Pra quê? Era tímida, maravilhosa. Eu tenho de nada. A prenda é minha. Quem manda sou eu. Vamos lá. Que corra. Chegando a prende agora. Olha isso. Não, mais que eu. Olha isso. Girou. 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 Agora. Aqui nós caímos de frente. É tu. Ela vai dar um beijo. Tá. Gostoso. Certo? Gostoso. Um abracinho. É ótimo. É só um beijo? Tchau. É só um beijo. Tchau. 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 Valeu, valeu, foi foi Tchau, tchau, tchau Obrigada Obrigado Até A gente se encontra na estrada e vai atrás de vocês Uma viagem Precisa correr, tá? Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.